Eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a capacidade cognitiva, o raciocínio. Você deve conhecer muita gente, eu tenho 70 anos, você vê que as minhas palavras fluem, eu não titubio nenhuma palavra, ela vem uma atrás da outra, atrás da outra, e o meu cérebro também é muito bem cuidado, eu cuido muito bem do meu cérebro, porque não só a minha vida pessoal depende dele, a minha saúde depende dele, e a minha vida profissional, falando aqui para você, depende dele. Então você pode chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos com o cérebro novinho. Aquele indivíduo que faz ginástica todo dia, ele chega aos 80 anos, é muito musculoso. Eu conheço um curso nos Estados Unidos de pessoas com mais de 75 anos são fisiculturistas, porque a vida inteira cuidar do corpo. Aliás, quando você cuida do corpo, você está também cuidando do cérebro, porque hoje nós sabemos que a atividade física, ela estimula o cérebro a ter um fator, então existe um componente ali, a brain-derived growth factor, onde essa substância, ela cria uma coisa chamada neurogênese, ela estimula a glia a manter-se jovem. Então a atividade física é um modo de você manter o seu cérebro. Eu não estou aqui propagando, divulgando que você deve ir para uma academia, se você quer ir, ótimo, está bom, tudo bem, mas nem todo mundo tem ou dinheiro ou tempo para ir para uma academia. Então eu tenho que facilitar a sua vida. Eu digo para você o seguinte, mesmo que você ande em volta de uma mesa, você tem uma mesa, todo mundo tem uma sala de jantar, você tem uma mesa, você tira as cadeiras, você anda em volta da mesa. Eu já andei no meu apartamento hoje duas vezes, eu andei 21 minutos de manhã e andei 21 minutos, agora um pouco antes dessa palestra, nós tomamos banho. Então o que acontece? Eu andei hoje 42 minutos sem sair de casa. Eu não preciso colocar a gazale, eu não preciso colocar a tênis, eu não preciso tirar o carro da garagem, eu não preciso enfrentar o trânsito, eu não preciso estacionar na academia, eu não preciso depender de um personal trainer. Para quem tem tempo para fazer isso, ótimo, mas você que está me assistindo, seu problema maior é tempo. Olha o tempo que você gasta no trânsito todo dia. Não sobra o tempo que você tem que passar com a família. Olha quanta coisa você tem que fazer em casa. Você também tem que descansar um pouco, tem que relaxar, tem que assistir televisão, o que for, o que sobra? Sabe o que você fala? Ah, semana que vem eu começo, semana que vem eu começo. E o tempo vai passando. Agora se eu falar com você, por que você não anda em volta da mesa de jantar? Você faz 100 voltas em volta da mesa de jantar. Você está estimulando, não só o seu corpo, para ele ficar mais saudável, mas você está estimulando o seu cérebro. Porque esse fator, o brain chama fator neurotrófico derivado do cérebro, traduzindo em português. Fator neurotrófico derivado do cérebro. A descoberta disso foi uma grande jogada. Existem muitas coisas que fazem o fator neurotrófico derivado do cérebro aumentar. Tudo isso que eu vou propor para você aqui, por exemplo, uma noite de sono bem dormida protege o seu cérebro. Você vai dizer, mas peraí, eu tenho problema de insônia. Bom, se você tem problema de insônia, já começa um grande problema. Porque se você tem problema de insônia, e se você não dorme as suas sete horas e meia, oito horas por noite, essa história de falar que você vive com quatro, é mentira. Isso é uma mentira muito grande que você tem, porque você está enganando a você mesmo. Você aprendeu a dormir com quatro, a viver com quatro. Mas se você não consegue recuperar o seu cérebro direitinho. Você está sempre on demand, está sempre precisando de mais. Então você tem que dormir pelo menos sete horas e meia. Se você acorda à noite para urinar, tem alguma coisa errada. Eu sei que você pensa que você está com problema de próstata. Não tem nada a ver. A mulher não tem próstata, ela também acorda à noite. Não é verdade? Se a esposa nem acorda à noite. Tem a ver com o nível de cortisol. Já que você acordou, você vai urinar. Aí sabe o que você faz? Você liga ali a luz do banheiro, fazer xixi. No momento que você ligou a luz, a sua pineal para de produzir melatonina. Você volta para a cama para pegar no sono de novo e difícil. Então eu ensino as pessoas a dizer, se você continua tendo que levantar à noite para urinar, eu recomendo que você tenha uma lanterna na cabeceira da cama, de preferência de luz vermelha. Porque a luz vermelha não estimula, não bloqueia a pineal. E aí você vai. E você tem insônia primária ou insônia secundária? Você tem dificuldade de pegar no sono, é um tipo de insônia, eu chamo de primária, porque é quando começou. E você tem o que eu chamo de secundária, que você dormiu e acorda e depois não consegue dormir mais. Tem gente que tem as duas. Tem dificuldade para entrar no sono, para dormir, e tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira. Então se você tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira, você então vai e se levanta, você não pode acender a luz. Porque se for se acender, o resto da noite já atrapalhou. Agora, se você tem dificuldade para dormir, quando você deita na cama, eu recomendo, hoje tem disponível no mercado, você adquire um óculos que corta o raio azul. Porque chama, eu não sei se você conhece esse termo, se não sabe, não conhecia, vai conhecer agora. Chama escuridão virtual. Existem óculos especiais, simples, baratos, que você compra no mercado, que seis horas da tarde você coloca os óculos. Você continua trabalhando normal, você continua assistindo televisão normal, você continua trabalhando no seu computador normal, mas o raio de 420 a 480 nanômetros, que é a luz azul, ela não entra mais no seu olho. O óculos bloqueia. Então para o seu cérebro, olha que bonito, para o seu cérebro você está na escuridão. Como para o seu cérebro você está na escuridão, porque o raio azul, de 400 e poucos nanômetros, não entra a luz, porque aquele óculos bloqueia, aquele comprimento de onda, você agora pode trabalhar no computador, pode assistir televisão, até a hora que você quiser. É como se você estivesse no escuro. E como para o seu cérebro você está no escuro, por isso que chama escuridão virtual, você então começa a fabricar melatonina, que a melatonina ela é assim, ela só trabalha, a pneu só trabalha no escuro. Amanheceu o dia, ligou a luz, ela para de trabalhar. Já durante o dia é o contrário. Você precisa ter luz durante o dia. Você não pode ficar dentro de casa, só com luz artificial durante o dia. Você não pode usar óculos escuros em ambiente interno. Você pode até usar em ambiente externo, isso te incomoda, mas em ambiente interno não. E você tem que, se você mora em um apartamento, você não sai dele, você tem que pelo menos chegar na janela, ou na varanda, expor o seu rosto à luz solar, nem que seja por dois, três minutos, para dar aquela ligada no cérebro. Olha, tudo isso que eu estou falando até agora, não custa dinheiro nenhum. Mas você tem que preocupar em dormir melhor. Você tem que fazer exercício, você tem que cuidar do sono, você tem que estimular o seu cérebro, você tem que dar desafios para ele. Você vai fazer quebra-cabeça, você vai fazer palavra cruzada, você vai preparar coisas, por isso que é importante você continuar trabalhando, você tem que entregar o projeto. Tudo isso é estímulo. E você tem que ter uma inspiração. Você sabe quando você começa, o seu cérebro começa a morrer? Quando as suas recordações ficam mais importantes que as suas aspirações. se você for numa cidade, onde tem uma praça, onde tem dois aposentados sentados na praça, no banco da praça, jogando dominó, ou jogando dama, se você levar um gravador e colocar lá e gravar, você vai ver que o verbo é conjugado no passado. Eu fui, eu fiz, eu era. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, é porque as recordações se tornaram mais importantes do que as aspirações. Aí, quando as recordações começam a ficar mais importantes que as aspirações, o seu cérebro começa a murchar. Então, se você quiser manter o cérebro jovem, você tem que ter metas. Você não tem nada para fazer? Vai ajudar os outros. Vai fazer trabalho voluntário. Tudo isso é importante. Por isso que você não pode pôr todos os seus ovos numa mesma cesta. Se você puser todos os seus ovos numa mesma cesta, alguém vem e carrega a cesta, você fica sem ovos. Seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você. Não mais nem menos. Se você puser toda a sua energia nos seus filhos, eles vão crescer, vão casar, vão embora. Aí você perde a razão de viver. Aí você entra em depressão. É a chamada a síndrome do empty nest. A síndrome do ninho vazio. Meus filhos foram embora, eu agora não tenho mais valor de viver. Tenho o que fazer na minha vida. Você tem que gostar dos seus filhos, você tem que ter amigos, você tem que ter projeto, você tem que ter inspiração, você tem que ter motivação. tudo isso ajuda o seu cérebro a ficar. Agora, depois que nós fizemos essa parte, aí agora eu vou lhe ensinar como é que você faz para o seu cérebro ser mais forte. do ponto de vista nutricional. Primeiro, você tem que comer menos açúcar. Porque o seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Quanto é que você pesa? Subiu na balança, entendeu? O seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Porém, consome 25% do oxigênio que você respira. Ele é 2% do peso do corpo, mas ele consome 25% do oxigênio que você respira. Então, oxigênio é fundamental para ele.